Nós vivemos do turismo e sendo uma ilha também cabe-nos a nós sensibilizar os turistas. Muitos deles, depende também dos países, já vêm com muito incutida proteção das espécies e a questão aqui do turismo e que é preciso ter cuidado é que realmente o aumento do turismo aumenta também o impacto sobre o saneamento bosque e portanto é essa mais a motorização que acho que tem que ser feita em termos de iniciários e atendendo à forte pressão e ao aumento, porque aumentando, temos um aumento baseado nas dormidas de quase mais de 30 mil pessoas por mês e é este impacto todo que é exercido sobre as hectares que é importante motorizar. Agora claro que estamos muito contentes porque havendo mais turismo também alavanca a economia local e portanto é muito importante também para a ilha, mas temos que ter esse cuidado de motorizar o impacto e até ver qual é a capacidade no fundo de carga que a nossa ilha tem em relação ao turismo. Acho também é bastante importante esta parte. Em termos de se contabilizar, por exemplo, o número de bandeiras azuis tem vindo a aumentar. melhor. Não obstante, e como referi, eu acho que é importante é motorizar, estar atento porque agora começam a aparecer outros problemas como o caso do sargaço, como o caso dos microplásticos e portanto temos de estar sempre atentos. Não podemos nos desleixar nesta parte da motorização que é bastante importante e portanto referir que é feita a motorização do lixo marinho nas praias, é feita no mar também, existe também um projeto em que os próprios pescadores recolhem o lixo que encontram a flutuar e portanto sensibilizamos também para isso. E recentemente lançamos uma aplicação que se chama Madara Go Fish, portanto para os pescadores reportarem as suas capturas, mas que também vai ter um campo para avistamentos e para que nos façam chegar também situações em que vagem do lixo marinho e também agora destas manchas de sargaço flutuante que aparecem nos nossos mares. Existe o mar dos sargaços, já é reportado desde o século XV, só que em 2011 houve uma mancha deste mar de sargaço que é do outro lado do Atlântico, perto das Caraíbas, portanto estável, é esse mar dos sargaços onde estas espécies habitam, que houve uma parte que se desligou deste mar e veio nas correntes até este lado do Atlântico. Aumentou devido aos fertilizantes que vieram do rio Amazonas em 2011 e lentamente começaram a atravessar o Atlântico. Sendo algas reproduzem-se de uma maneira muito rápida, aumentando assim a mancha e portanto desde que tenham condições de luz e nutrientes crescem de uma maneira exponencial o que faz com que as manchas vão aumentando à medida que se aproximam. E portanto esta mancha chegou aqui a Amadar, começaram a chegar estas manchas no ano passado, só que cada vez está a desaparecer em maior número. E portanto está sempre utilizado, o Governo cria um grupo de trabalho com várias entidades para motorizar este problema porque quando estas manchas dão à costa o sargaço acaba por morrer e triora-se e portanto causa bastante impacto. E associado também muitas vezes quando o tempo está de sol acaba por nos vir bater à costa o sargaço e em meio de muito plástico e muitas caravelas portuguesas também. É o que vimos agora neste último mês. E portanto há que realmente estar atento, embora o sargaço e como alga é nutritivo e portanto está a ser utilizado também na agricultura. Portanto está a ser recolhido e a Secretaria Regional de Ambiente e Agricultura está a fazer já testes em campos experimentais porque realmente tem muitas propriedades. Nós aqui o que estamos a fazer é avaliar as características também desta alga. Portanto temos laboratórios de química e bioquímica para analisar as propriedades principalmente anti-occidentes e tentar portanto nós temos sempre a ideia de aproveitar tudo o que aparece. Portanto a chamada economia circular já que temos este problema tentar que o problema passe a ter uma parte benéfica e que seja útil de várias formas. Portanto na agricultura já se sabe que eu estou usado como fertilizante dos produtos mas também queremos criar mais valias destas espécies. Isto é outra diretiva articulada com esta que é a Diretiva Quadro da Água. Essa da competência da Direção Regional de Ambiente e Alterações Climáticas mas nós trabalhamos muito estritamente as duas direções regionais porque temos competências partilhadas no que diz respeito ao litoral, à faixa costar e portanto na parte da Diretiva Quadro da Água existe uma série de indicadores e motorizações que são obrigatórias são eles que fazem e fazem-nos chegar toda essa informação para podermos incluir na Diretiva da Estratégia Marinho. Portanto, só para que as pessoas saibam, as nossas águas são motorizadas, existem vários entidades a motorizar as mesmas, também as águas e resíduos da Madeira fazem o seu programa nos imiciais submarinos para que todos nós tenhamos uma boa qualidade de água do mar para usufruir e para podermos tomar banho nas melhores condições. Sem dúvida, faz parte de qualquer ilhéu e vivendo assim numa ilha preservar a nossa biodiversidade que acaba por estar muito ligada e só vou dar dois exemplos de ações que fizemos recentemente. Portanto, uma das mais importantes foi proibida a pesca do meiro. O meiro é uma espécie emblemática aqui da Madeira, deu origem à reserva natural do Garajal para os proteger. É uma espécie que vive até os 50 anos e que valia muito pouco em termos de descargas de peixes e vale muito mais, mas os nomes são abismais, como espécie que atrai mergulhadores. E, portanto, a nossa secretaria publicou um decreto legislativo que proíbe a pesca tanto do meiro como do pascão. O pascão era uma das espécies que falava há pouco de equilíbrio dos ecossistemas porque ela aumenta-se de uma espécie de oriço, que é a oriço de espinhos longos. O que é que este oriço faz? Como as algas todas, as rochas ficam sem cobertura, portanto, ficam esbranqueciadas, portanto, sem nada em cima, porque eles comem tudo. E, por isso, aqui em Espanha, por exemplo, em Canarias, chama-se os branquicialas, portanto, são estes fundos em que os oriços dominiam e comeram tudo à volta. E dos únicos predadores, portanto, das únicas espécies que se aumentam deste tipo de oriços, é o pascão e, por isso, também foi protegido, portanto, para manter o equilíbrio do ecossistema. Estes oriços também são péssimos para os mergulhadores, porque têm espinhos longos e, quando caímos em cima deles, é uma desgraça. E, portanto, essa foi uma das medidas que foi implementada muito bem. Somos o ano que o país inteiro protege, ou seja, em que é proibida todas as artes de pesca em relação ao mero, o que é muito bom também para potenciar a vinda de mergulhadores e para promover o mergulho. E, por outro lado, também temos vindo a aumentar o período de peso das lapas. O período de peso é a altura do ano em que as lapas se reproduzem e, daí, também, com base nos estudos que temos feito, aumentamos este período mais ou menos este ano, para que as lapas consigam-se reproduzir e para que tenhamos lapas para todas as gerações futuras. Começar por aquela frase que não existe um planeta bem. Nós só temos este planeta e o mar é o nosso maior recurso. E, principalmente, vivendo numa ilha, temos que o preservar. Para isso, e no âmbito das competências desta Direção Regional, nós temos a Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, o que é isto? É uma diretiva que tem 11 descritores e que avalia o bom estado ambiental de todos os estados-membros da União Europeia. No caso da Madara, nós reportámos o bem-estar ambiental para casa este ano. Portanto, estamos a recolher agora a informação de todas as entidades que trabalham no mar, daí a importância da sinergia entre todas estas entidades. São, como é referido, 11 descritores, entre os quais, por exemplo, os marinhos, as espécies invasoras, ou mesmo as espécies comerciais. E, então, é com isso que é avaliado o bom estado ambiental do mar da Madara. Veja-se que, hoje em dia, os mais jovens estão sensibilizados. Realmente, o que faz falta aqui é ainda a sensibilização da população adulta. Daí que trabalhamos muito, por exemplo, no programa da Escola Azul, trabalhamos com as crianças, mas com o envolvimento dos pais e da própria comunidade. Porque uma das realidades é que o item que aparece mais, em termos de lixo-marinho, continuam a ser as beatas. Portanto, as beatas são da população adulta. E, para isso, é importante esta sensibilização, porque qualquer beata que seja deitada no chão, acaba por vir parar ao oceano. E esse é um trabalho, realmente, que temos vindo a fazer, mas que ainda há muito trabalho para fazer nessa parte das beatas. O oceano começa em todos nós e, atendendo a Camadara, tem o mar como o seu maior e mais valioso recurso que cabe a cada um de nós o proteger e o preservar. Obrigado. 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 Obrigado.